Bem-vindos ao SEOB e quem nos assiste no YouTube, bem-vindo também. Aleluia! Amém! 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 Aleluia! Aleluia! Amém! Homens fracos, creiam em mim. Toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar A esperança vai brotar Se encarnar a presença em Tua vida Aleluia 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 Sou Cristo Consolador Mensageiro do amor Junto a mim encontrarás a brilho Nas tormentas e na dor Não desistas, lá estou Trago a esperança a Tua amor Aleluia 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 Todos num só coração As nações se dando as mãos Somos todos filhos do Senhor Sai o ódio, entra o amor Sai a guerra, nasce a flor Então cantaremos aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cativado Aleluia, aleluia Contendo sete letrinhas E todas juntinhas Se lê cativar Cativar é amar É também Carregar Um pouquinho Da dor Que alguém tem Que levar Cativou Disse alguém Disse alguém Laços cortes Criou Responsável Tu és Pelo que Cativou No deserto No deserto Tão só Entre homens De bem Vou tentar Vou tentar Cativar Cativar Viver perto De alguém Vou tentar Vou tentar Cativar Cativar Viver perto De alguém O espiritismo O espiritismo O espiritismo A vida A quem sobrevive As dores do adeus Dor e sofrimento que na terra me envolveu Ilumina minha vida e faz feliz meu ser Oh, 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 oh Revolução, fora da caridade, não há salvação, amarmos instruídos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Oh, 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 oh. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Oh, oh, oh. A caridade. Ainda estamos no mês de março, então estamos ainda em festa dos 53 anos do C.O.B. Sexta-feira ainda estaremos em março, então continuaremos falando. E vamos deixar isso aqui mais uns 15 dias, para a gente recordar. A caridade é do Grupo de Artes da SEAMB, Brumado, Bahia. A caridade é do Grupo de Artes da SEAMB, Brumado, Bahia. A caridade é do Grupo de Artes da SEAMB, Brumado, Bahia. Eu acordo e já sinto a presença de Deus em minha alma. Vejo o sol imponente a surgir por detrás da montanha. Me levanto e agradeço a Deus pela noite que tive, pela fé, pelo amor, pela luz e a minha esperança. Peço a Deus, com humildade, que todos tenhamos bom dia. E busquemos amar mais o próximo como a nós mesmos. E para cada erro, bendito, resista a um perdão. E para aquele que erra, resista a seu arrependimento. E para cada solidário, exista uma palavra amiga. Que o tempo de amor fluir seja todo momento. Que as pessoas não sintam receio em dizer que eu te amo. E que nada destrua a vontade de se ajudar. Pois as dificuldades que aparecem no caminho. Como nós que criamos e com elas teremos que arcar. A caridade é sim nossa libertação Renunciar em nome do amor é a salvação A caridade é sim nossa libertação Renunciar em nome do amor é a salvação Quando tudo parece ser perdido, se lembre daquele Que está sempre dentro de cada um de nós Mesmo quando nos tornamos indignos da vossa luz Ele vem nos acolhe e nos guia com a sua voz Porque Deus é a caridade de nós Porque Deus é a caridade só mais por essência Mas na nossa tarefa teremos que realizar Fora da caridade não há salvação, é a máxima Que seguindo iremos a felicidade alcançar Não se entregue à inércia dizendo que não é capaz Pois assim estará indo contra as leite de Deus Ninguém nasce condenado ao erro eternamente A mudança dependerá dos esforços tês Não é fácil mudar e também não será de repente Mas o mérito está justamente em não sucumbir Provas e expiações são alavancas que Deus nos concede A caridade é sim nossa libertação Renunciar em nome do amor é a salvação É uma aula sobre caridade essa música Tim e Vanessa, família universal Bem suave a salvação 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 Em nome do Pai Apenas é forte como o sol Em nome da Mãe Aprenda os encantos de um manual Em nome do irmão Aprenda as virtudes de um cristão Jesus é Mãe Pai, Filho, Irmão, Celeste Ó Mestre, sou o universo Dentro do universo Na família A caminho do milênio do amor O, 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 o Amém. 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 Sinto Deus na saudade que evoca lembranças, sinto Deus no morrer de febres e esperanças, sinto Deus na tristeza de ver-te partir, sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir, ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, vejo Deus no furor de sincronis pra vios, sinto Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. Oração de São Francisco. Vamos fazer um rápido ensaio. Deixa eu ver onde estão os meninos. Aqui, aqui, lá. Aí. Aqui tem um grupinho bom. Lá no som nós temos mais um. Então, os meninos cantam, onde houver ódio, e as meninas respondem, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Muito bom. Assim o relógio acabou dois minutos, então nós podemos cantar tranquilamente. Vocês estão sentindo uma vibração boa no ambiente? Você está ouvindo o seu coração? Tente ouvir o seu cérebro. Não tem como. Então nós temos que sempre trabalhar o coração. Oração de São Francisco. Senhor, faz ele instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver medo, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Oh, mestre, faz em que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dano que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Você está inspirado? Está inspirado? Que a nossa vibração, e de todos aqui, está excelente. Vocês não imaginam a vibração que nós estamos recebendo de vocês. Muito grande. A Lucila está iluminada. Então, vamos lá. Essa prece, ela é importantíssima quando nós realmente a interpretamos. Cada palavra, cada vírgula, cada ponto, tem seu significado. Em Delorme, tem o significado. Então, vamos com muita fé, esperança, caridade, que nós cantamos ainda há pouco. No momento em que, se eu sorrir para você, e você está triste, eu estou fazendo uma caridade, mesmo que você continue triste por um momento, mas aquilo lá penetra no nosso íntimo, e se o coração está vibrando, com certeza fará efeito. É a mesma coisa, quando nós fazemos uma prece, e queremos um efeito imediato. Às vezes, nem vemos quando vem esse efeito, mas ele vem. É uma forma completamente diferente daquilo que nós queríamos. Pai e nós. Pai, 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 Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos Quem nos tem ofendido? Quem nos tem ofendido? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal Assim seja, assim seja, assim seja Assim seja, assim seja Assim seja, assim seja Amém. Bem-vindos ao SEOB. E dando sequência depois da nossa harmonização, vamos também dar as boas-vindas a quem está nos assistindo no YouTube. E se vocês desejarem ver essa palestra novamente, ou coral, entrem no SEOB, coral, SEOB, palestras. Agora vai ser, está gravando na sequência. Então, antes estava separado, agora está na sequência. Então, basta entrar SEOB, palestras, ou palestras SEOB no YouTube, que vocês iniciarão com o coral e, em seguidinha, a palestra, que é a nossa segunda parte. Faremos agora uma leitura. A Elia me emprestou os óculos dela, porque eu esqueci o meu. E ficou bom. Vou ficar meio cegueta, mas está bom. É do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 56, Maiorais. E ele, assentando-se, chamou os doze e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Eu entendi, viu, depois dessa leitura aqui, o que que significa? Que os primeiros serão os últimos, e os últimos sempre serão os primeiros. É interessante. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. A maioria do mundo, em todas as situações, a ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças, podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes, presunçosos, os da filosofia, argutos, sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos com, sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus, sobre a Terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. com o coração vibrante, vamos acompanhar o pulsar do nosso coração, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e agradecer, agradecer pela nossa vida, porque respiramos, agradecer pelo sol que nos aquece, agradecer pela noite que nos permite ver as estrelas, vamos agradecer aos benfeitores que nos acompanham, agradecer ao nosso bom anjo da guarda, que sempre nos tolera, vamos todos lembrar que precisamos ser humildes, que precisamos sempre estar prontos para servir, que sejamos um bom trabalhador, e que tenhamos sempre muita fé, assim seja. O tema é as virtudes de Marta, e quem irá nos falar, ele veio lá do Centro Espírita Leon Deniz, William Jacobi. Boa noite a todos, agradeço mais uma vez o convite que a casa nos faz, é uma alegria sempre retornar, e em especial para falar de um tema que eu tenho refletido já há algum tempo, e que curiosamente aconteceu um episódio ontem quando a Lucila me mandou o card, não foi a primeira vez, Lucila, e eu começo a palestra contando que não é raro que às vezes eu passo o tema e pode ter sido um erro de digitação de quem fez o card, que eu nem sei se foi ela ou outra pessoa, o tema é as virtudes de Marta, mas aconteceu já várias vezes do pessoal ou me pergunta ou já faz o card ou até divulga, já me chamaram uma vez, ela vai falar então da palestra das virtudes de Maria. Por quê? Porque Marta e Maria são irmãs, e está meio que já no inconsciente que Marta parece que não tem virtude, em que nós, quando vamos falar de Marta, é no sentido negativo, em que nós elevamos Maria e Marta passa a ser quase um sinônimo de coisa negativa. Eu já ouvi até no centro espírita assim, ó, cuidado, você está parecendo Marta, como se fosse um palavrão, como se fosse assim, alguém que não tivesse o que inspirar. Então, o tema é as virtudes de Marta, porque essa mulher tem muitas virtudes, e a gente precisa, e eu até tenho que tomar cuidado, porque aí eu vou virando fã da Marta, falo demais dela, fiz uma palestra agora mesmo sobre ela já, lá no bairro Martins, vim para cá e vou fazer de novo, você vai pegando gosto, daqui a pouco está montando um fã-clube da Marta, a ideia também não é essa, não é idolatrar a figura. Também não faz parte do nosso estudo da noite rebaixar Maria, não é esse o nosso intuito. O intuito aqui é valorizar as virtudes de Marta e buscar uma reflexão em como essas virtudes e em como a postura da Marta pode nos tornar pessoas melhores. E é de Maria também, é claro, é porque Maria já é muito valorizada, então naturalmente eu vou focar mais na Marta. E é um desafio para todos nós, espíritas, para todos nós cristãos, ao fazermos o estudo de qualquer passagem do Evangelho, tentar olhar para aquela passagem e extrair algo para nós, para que nos modifique no aqui e no agora. E por que que eu faço essa ressalva? Porque se a gente não toma cuidado também ao fazer o estudo, seja individual, seja em grupo, seja ao assistir uma palestra, ouvir um podcast, ao ir num congresso ou ao fazer uma palestra, a gente pode cair numa atitude não apenas contemplativa, mas às vezes numa postura de bajular personagens. Às vezes o próprio Jesus. Em que a gente vai ficando de tal modo encantado com a narrativa do evangelista, ou quando Emmanuel nos traz uma reflexão, ou quando Humberto de Campos, em algum de seus livros em que ele traz passagens também da época de Jesus, a gente começa a esquecer que aquela passagem tem algo a nos ensinar e a gente passa a ficar encantado apenas. Um encantamento que não se traduz em mudança de hábitos, que é o nosso grande objetivo. Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreendem em domar as suas más inclinações. Então, toda passagem tem que ser olhada com esse olhar de quem busca algo para transformar a própria vida. Porque senão a gente vai começar a ficar assim, nossa, mas que força, teve a mulher que sangrava e foi curada, que mulher espetacular, e a gente começa a pegar um personagem que às vezes nem, a gente não sabe nem nome, parábolas, por exemplo. Quem é o filho pródigo da parábola? Jesus contou. Não importa qual é o nome, qual era o sexo, se, enfim, qual que é a lição que eu consigo extrair daquela parábola? O caso de Marta e Maria não é uma parábola, é um acontecimento, aconteceu aquilo e foi registrado. Mas nos dois casos, seja na parábola, que nós não sabemos de fato quem são as pessoas nela citadas, ou numa passagem, ou numa cura, a gente sempre deve também enxergar que aqueles personagens estão em nós, simbolicamente falando, e que nós reproduzimos comportamentos, no caso aqui de hoje, da Marta e da Maria. Nós reproduzimos comportamentos, já que eu citei a parábola do filho pródigo, muitas vezes do filho pródigo. quantas vezes não ficamos rebeldes, nos achamos donos do mundo, empinamos o nariz, opa, eu sei o que é que eu faço e não quero saber de conselhos e vai lá e quebra a cara. De repente, volta, pede perdão, pede desculpa, ou ainda não está no processo, mas vai chegar a hora. Mas quantas vezes também nós nos comportamos como pai da parábola, aquele que é capaz de perdoar, aquele que, por livre arbítrio, decidindo se afastar, faz algo que nós reprovamos, mas nós perdoamos, o retorno? Ou nós nos comportamos como filho ciumento? Enfim, então, esses personagens estão em nós, assim como Marta e Maria. E aí eu vou ler a passagem de quando Jesus vai se hospedar na casa de Marta, só para a gente focar aqui em alguns pontos para começar a entender e a detectar virtudes de Marta. Diz então, narra lá Lucas, no capítulo 10, 38 a 42. Ao prosseguirem a jornada, Jesus entrou em certa aldeia e certa mulher de nome Marta o hospedou. vejam só o verbo. Eu acho até que não precisava explicar mais nada, podia terminar aqui que vocês já estão, já entenderam. Mas vamos continuar. Ela tinha uma irmã chamada Maria que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. E aqui eu já começo a ser advogado da Marta. Porque se tinha muito serviço, o que é o pensamento dela? Pô, Jesus, né? Fala pra essa folgada aí me ajudar porque eu também quero estar sentada nos seus pés te ouvindo. Porque se ela me ajuda eu acabo mais cedo e fico de boa, fico tranquila. Então, o pedido dela nem é tão errado. Já dá pra divulgar aqui a favor da Marta começando por aqui. Mas vamos prosseguir. Em resposta, o Senhor lhe disse, Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessário uma. Assim, Maria escolheu a boa parte que não será tirada dela. E detalhe, Jesus também não fala Largue isso aí, Marta, senta aqui também. Por quê? E aqui a gente já começa a fazer algumas perguntas, encontrar respostas, pra gente dar sequência na reflexão. Diz o começo da passagem que Marta hospedou Jesus. Jesus te hospedou na casa de Marta. Ainda hoje, quando nós vamos receber alguém na nossa casa, principalmente se for pra ficar hospedado, cá entre nós, a gente vai ter que ter algumas preocupações e alguns afazeres extras. Extras. Na época, não podia ser diferente. Eu não estou nem falando aqui, imagina se for Jesus na nossa casa, né? Vamos tratar Jesus como sendo a pessoa que vai se hospedar. Sem tratar de quanto ele era especial, até porque ele era amigo da família, então estava ali, beleza, mas hoje, se alguém chega na nossa casa, a gente vai tratar de que jeito chega pra se hospedar? Bom, vou citar o exemplo lá de casa. Lá em casa tem dia que é assim, às vezes chega a noite, já está meio cansado, aí não tem, não sobrou o almoço pra janta, e aí também está com preguiça de, já está cansado, vamos fazer janta, uma hora dessa, né? Não quer pedir também, aí os meninos perguntam, o que vai ser a janta? Aí, eu e minha esposa já falam assim, hoje é o cada um por si, não sei se tem na casa de vocês, é bom até, você tem que ver, e os meninos acham maravilha, já pra quem pensa que eles acham ruim, fala, não, não tem janta, tem o cada um por si, libera mesmo, aí o senhor fala assim, então vou arrebentar a pipoca, vai lá, mete o pau, Chega junto na pipoca aí, então vou fazer um mioujo, outro vai lá e faz um mioujo, outro se contenta com leitinho, com toddy, aí minha esposa fala, vou fazer uma melete pra nós aqui, cada um por si, menos eu coitado, porque se for depender de mim cada um por si, é um cafezinho, aí vai ter que ser na pipoca, só porque eu não, não sei fazer um arroz, eu morro de fome, se for esse cada um por si, não tiver minha esposa pra me ajudar, mas é assim, cada um se vira como pode, se minha esposa não pode, eu vou lá pegar uma bolachinha com leite também, tem que estar pronto no caso, né, e cada um se vira, alguém falaria cada um por si, com a visita em casa? Não, né, então todo mundo concorda que quando alguém vai se hospedar em nossa casa, não vale o cada um por si, então Marta não podia falar assim, você chegou Jesus? Então Jesus, se vira aí, e não era Jesus sozinho, aqui não fala, mas sempre andava acompanhado, quantos? Não sei, dois, três, quatro, cinco, então alguém tinha, que se preocupar com a refeição, é bom lembrar que não tinha iFood, é bom lembrar, mas não tinha iFood, mas tinha um restaurante pertinho, é só na pizzaria da esquina lá, eles eram de Betânia, ir pegar uma pizza lá e dividir dois pedaços pra cada um, não tinha, tinha que fazer alguma coisa, alguém tinha, quem? Marta, Marta, e quando alguém vai se hospedar na nossa casa, você não fala assim, vai lá, se vira, arruma a cama lá, a gente às vezes vai lá e prepara, deixar a cama arrumadinha, bonitinha, alguém tinha que fazer isso, quem? Marta, sem falar que a gente não sabe nem se essa reserva na casa delas, foi feita assim, com antecedência, também não tinha book em Airbnb, hotéis.com, mandou mensageiro dias antes, avisando que naquele dia Marta chegaria, não sei, aqui não fala, pode ser de surpresa, e é bom receber visita de surpresa, interfone toca, se não for mercado livre com alguma entreguinha da Shopee, da Shein, a gente até bate o desespero, não vem cá te visitar, nossa, você não avisou antes, e se tem filho em casa, esconde os brinquedos, joga a almofada, o chinelo para baixo aqui, passa a vassourinha rapidinho, e pega o negócio do cachorro, esparramado pela casa, e limpa rapidinho, bate o desespero, ninguém sabe como é que foi a chegada, se estava agendado ou não. Por que que eu estou dizendo isso? Porque Marta ficou com a parte que não era boa, Maria ficou com a parte boa, palavras de Jesus, que não repreende Marta por fazer o que estava fazendo, ela falou, tinha inquietas por muita coisa, ou seja, era muita coisa que a deixava inquieta. Então, Marta estava errada, e se preocupar com aquilo, é que eu já vejo uma grande virtude, a abnegação, abrir mão da parte boa para tornar aquele momento possível. E aqui eu trago agora para o centro espírita, já que eu estou no centro espírita, vamos falar de centro espírita. A parte boa do centro, toda semana, qual que é o local aqui que tem mais gente? é o salão. E é assim desde que o centro é centro. E não é só aqui, não. Um congresso espírita, qual que é a parte boa do congresso? Assistir palestra? Você chega no céu, ali é 1.500, 2.000, 3.000 pessoas assistindo, Tim Vanessa, um palestrante, uma apresentação musical, só que, para que este momento aconteça, muitas Martas estão no centro trabalhando, estão lá cuidando de crianças e evangelização para que pais possam ficar com a parte boa. num congresso espírita, e aqui nós temos vários voluntários que fazem parte do céu, é impressionante a quantidade de Martas que precisam abrir mão da parte boa para tornar tudo aquilo possível. A Lucila, a Temer, se tem mais alguém aqui, me perdoe. Luciana? Ah, tá. Então, se são vários aqui que trabalham lá, que, às vezes, não assistem nem cinco minutos de palestra, quando muito, está passadinha. Vê se está tudo bem, se está de alguma coisa, está ok, e vamos lá. Recepção, apoio, suporte, feira de livro, a tarefa que não falta, credenciamento, Martas necessárias para que o movimento espírita caminhe e para que as pessoas possam aproveitar a parte boa. William, então, a Marta não estava errada, né? Não. Então, Maria está errada. É porque a gente parece que tem uma necessidade de ficar buscando o erro, né? De ficar apontando o dedo. Você está errado. Alguém tem que estar errado nessa história. Não. Não precisa ser assim. Se a gente vai para um congresso, vamos focar aqui no congresso, assiste uma palestra, ou virtualmente depois, como eu fiz, e fique encantado com as reflexões, com aquele momento, com a parte artística, desde a abertura, a gente se emociona com o Rubens, com a Divina. A gente fica ali em êxtase. Se a gente pega um livro do Irmão X, lendo ele narrar em algumas passagens, se a gente pega os Evangelhos e se emociona, pega as reflexões de Emmanuel e se encanta, imagina se a gente tivesse a oportunidade de ouvir Jesus, ele próprio falando. Então, dá para condenar Maria pela atitude dela? Não. E, talvez, agora é uma simples especulação da minha parte, como eu disse para vocês, sou fã de Marta, talvez, Maria era quem mais precisava ouvir o que Jesus estava dizendo. Então, ela não estava errada. Ela estava onde que tinha que estar. E Marta, como bem disse aqui a leitura, inclusive, valorizando o serviço eu adorei a leitura, não sei se foi o acaso, uma sequência, mas encaixou igual uma luva. Marta estava servindo, que é o propósito do Evangelho que nos convida a servir. Então, se o erro não está em Maria, não está em Marta, onde é que está o erro? Lá vamos nós na busca do erro, né? Lembra que eu falei há pouco tempo que em nós existe Marta e Maria? O problema está quando nós nos excedemos para um lado ou para o outro. O desafio é o equilíbrio. Vamos pegar aqui um exemplo. Maria estava ali aprendendo com Jesus. Maria estava num momento de reflexão. Isso é importantíssimo para as nossas vidas. mas a gente não pode ficar só na reflexão. Porque se eu só reflito, se eu só aprendo, se eu só escuto, se eu só contemplo, como é que ficaria o mundo se todo mundo só ficasse paralisado num processo de aprendizado? Então, aqui está um problema. Então, é um desafio para nós todos arregaçar as mangas. E aí, eu gosto dessa palestra em outros centros que não é o que eu frequento. Porque no centro que eu frequento, a gente conhece as pessoas e você começa a falar e a pessoa fala e está jogando indireta para mim. Como é que eu não conheço qual é a vinculação de cada um com a casa, com a causa? Então, fico mais tranquilo. Porque a intenção nossa de fato não é apontar a deda, é provocar a reflexão que eventualmente causa desconforto. Mas, é muito bom estudar. É muito bom participar de um grupo de estudo. mas é importante que a gente também doe um tempo pequeno que seja para servir. William, mas é servir na casa espírita? Pode ser. Eu não sei se é o caso aqui de ser de voluntário, mas normalmente casa espírita precisa de voluntário. Mas se a pessoa se sente bem trabalhando com crianças no hospital do câncer, atividade maravilhosa ou num lar de idosos ou num abrigo para crianças, enfim, que ela se disponha a fazer algo, a devolver para a vida aquilo que a vida está lhe dando. É dando o que se recebe. Já diz a oração de São Francisco. Então, o problema é o comportamento e a postura excessivamente contemplativa, reflexiva e no aprendizado, que tem a sua importância. William, mas e do outro lado? Do outro lado também é um problema. já vi gente no movimento espírita que se convida para o estudo, fala, não, 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 meu negócio é trabalhar. Eu falo, não, mas estuda também, divide aí um pouquinho, busca o equilíbrio. Aí a pessoa participa de todas as atividades da casa, todas. Mas falou em estudo, não, não quero estudar. Tudo bem, postura individual, cada um faz o que quiser, mas é importante a gente lembrar, Kardec fala espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Kardec nos convida a desenvolver a fé raciocinada. Kardec nos convida a passar tudo pelo crivo da razão. E nós, claro, que não estamos aqui pela primeira vez, temos em nós muitas coisas, a gente precisa parar para refletir. Porque a gente fica numa vida agitada, fazendo, realizando, a gente às vezes é visitado por alguma prova, alguma dificuldade, e aí a fé, como é que está? Vamos pegar um exemplo banal, mas que serve para ilustrar. chinelo virado de cabeça para baixo. Quem que morre? A mãe. Pois é, nós estamos no centro espírita. Mas não vou julgá-los porque isso aí foi passando de geração para geração, isso é um ensinamento assim, eu fico pensando na genialidade da mãe que inventou isso. A mãe, certamente, há uns 10 mil anos, na época, ela dá a pedra lascada, o chinelinho esparramado pela casa, 20 filhos para criar, não dando conta de colocar ordem na coisa, falou, já sei, vai ser pelo medo. E falou, meus filhos, chinelo fora do lugar e virado, eu morro. Aí, com medo de matar a mãe, ela conseguiu, então, que os filhos deixassem tudo arrumadinho e bonitinho. Isso vem repassando e estamos hoje aqui, desde quando eu era criança, eu lembro disso, de minha mãe falar, desvira que senão eu morro. Nossa Senhora, vou lá e desviro. Mas hoje nós somos espíritas, espírito não acredita nisso, não é? Mas se passa perto de um chinelo envirado, na dúvida, dá aqui a cutucadinha para ninguém ver, porque se alguém perguntar, por que você desvira? Eu falo, não, só para ficar arrumadinho, né? E vai que a mãe morre naquele dia, que aí você lembra, nossa, só passei perto de um chinelo desvirado e foi culpa do chinelo que minha mãe morreu. Se eu tivesse desvirado, não teria morrido, a gente vai ficar culpado do resto da encarnação porque não desvirou o bendito do chinelo naquele momento. Então, na dúvida, desvira, né? Mas se a gente pega isso e passa pelo crivo da razão, faz sentido? Não faz. Não faz sentido. E aí tem muitas superstições que são uma maravilha, né? Aquela de, ah, você quer expulsar a visita, já que eu falei de visita aqui hoje, né? Coloca o que atrás da porta? A vassoura atrás da porta. Essa aqui é fácil de explicar. Que não é que a vassoura espanta a pessoa, porque às vezes a visita vê, fala, hum, colocaram a vassoura ali atrás, quer que eu vou embora. Então, aí está mais fácil de explicar. E tem muitas outras que nós vamos reproduzindo. Eu adoro correr. Quem me conhece há mais tempo sabe, gosta de corrida. E no nosso meio tem assim, não, se você está com aquela dor de lado, se você para para colher um galho, aí você colhe o galho, a dor passa. Mas sabe por quê que passa? Porque quando você para de correr, você respira, você descansa 5, 10, 15 segundos que seja, a dor passa mesmo. Então, aí você raciocinar. Às vezes você vai virando chato, né? Mas deixa a pessoa acreditar que para que é galhinho mesmo, né? Então, é igual festa de final de ano. Tem que tomar cuidado para não ser o chato da festa, porque às vezes a família combina. Vai tomar todo mundo de branco, a gente vai ter um ano em paz, tranquilo, com muita harmonia. Aí o espírito não acredita nisso. Ah, vou de preto só para pirraçar também, né? Só para implicar a família, porque fé raciocinada, não acredita em roupa branca. E aí vai lá, o espírito está lá, o diferente, só para atrapalhar a foto no final de ano. Então, vamos lá. Ah, mas conscientes de que não é a cor da roupa. O que adianta? Está todo mundo de branco, deu meia-noite, faz a pressa, aquela harmonia, e meia-noite e cinco alguém faz assim. E a política está difícil, né? Aí pronto, aí já... E a gente está saindo do grupo da família e o pau quebra e já desermuniu todo mundo de branco brigando. Então, não é a cor da roupa. Se fosse a cor da roupa, podia vestir uma peça de cada cor para garantir o amarelo para ficar rico ou o vermelho para ter a vida amorosa em dia, o branco para ter paz e não sei mais o quê, sem falar nas comidas, né? Dizem que não pode comer carne de galinha de peru, porque cisca para trás. Aí se comer, vai ter um ano atrasado. Então, tem que ser carne de porco, que o porco fuça para frente e aí vai ter um ano para frente. Vamos ver se faz sentido. Então, assim, o estudo, a reflexão vão fortalecendo a nossa fé para que no momento em que ela for testada, a gente consiga elaborar algum raciocínio, alguma coisa que nos fortaleça diante da prova. Então, qual que é o desafio? Equilibrar. Equilibrar as coisas. Valorizando, no caso aqui da Marta, as virtudes dela também. Citei aqui a abnegação, abrir mão da parte boa. É um desafio para nós. Servir os semelhantes é um desafio gigantesco. A gente gosta e quer ser servido o tempo todo. E eu poderia trazer outras. Pega aqui a passagem, por exemplo, famosa também, que Maria estava de novo aos pés de Jesus, ungindo-os e enxugando com os seus cabelos. E lá na passagem, fala, e Marta servia a todos. De novo. Está lá Marta servindo. e Maria aos pés de Jesus. Vamos pegar aqui outra passagem, também famosa, da ressurreição de Lázaro, que é bom destacar, era irmão das duas. Eram os três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, de Betânia. Lá está a seguinte passagem, em João, capítulo 11. Marta, assim que ouviu que Jesus tinha vindo, saiu para recebê-lo. E Maria ficou em casa. Aqui você já falou, opa, aqui eu sou do time Marta, né? Marta, Jesus está vindo, deixa eu lá encontrar com ele, então. Já sai e vai atrás. Olha que outra virtude, né? Essa disposição, essa mulher que vai atrás e que líder também da situação, Maria ficou em casa. Disse, então, Marta a Jesus, Senhor, se houveras estado aqui, meu irmão não teria morrido. Forte, hein? Pensou? Alguém teria coragem? Faz para Jesus? Só que, mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Olha a fé dessa mulher. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. e ela responde, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição que haverá no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, jamais morrerá por todo o sempre. e aí Jesus pergunta para Marta, crês nisto? Vejam a resposta dela. Ela lhe disse, sim, senhor, eu creio que tu és o Cristo, o filho de Deus que vem ao mundo. Dito isto, Marta se retirou e foi chamar sua irmã Maria. Então aqui, fé, disposição, espírito de liderança. ela vai até Jesus, ela indaga Jesus, ela diz que confia em Jesus e depois vai lá chamar a irmã para que eles se deslocassem para onde estava Lázaro. Simbolicamente falando, se eu disse que temos que buscar o equilíbrio entre, em nós, entre Marta e Maria, tenhamos cuidado para que não desenvolvamos em nós Lázaro, o morto. que é aquele que está paralisado para a vida. E aqui me faz lembrar de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, para quem não sabe, rapidamente, eu adoro falar dele, aos 20 anos, mais ou menos, ficou, foi para uma cama totalmente paralisado, vitimado de artrite reumatoide, não movia nenhum dos membros. aos 30 anos, cego dos dois olhos. Ainda assim, fundou o Centro Espírita, que até hoje funciona, Ceareiros de Jesus, fundou uma creche, Lar Espírita, Pouso do Amanhecer, não me falha a memória, gravou LPs, escreveu livros, ditando para que as pessoas anotassem, porque ele não conseguia escrever, fazia a campanha do Quilo, por telefone, as pessoas adaptavam, e ele pedia donativos para a campanha do Quilo, e viajava, Minas, São Paulo, Paraná já chegou aí também, Rio de Janeiro, fazendo palestras. Pegava a sua cama, ele ficava deitado numa cama adaptada especialmente para ele, colocava, então, numa perua Kombi, que foi doada, e viajava, 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 e, numa dessas oportunidades, uma pessoa perguntou para ele, Jerônimo, o que é para você felicidade? Ele disse, felicidade, para mim, que estou há tantos anos nessa mesma posição, seria poder, pelo menos, deitar de lado. Isso era para ele, felicidades, para vocês terem dimensão do que esse homem passava. Mas, eu vinha falando de Lázaro, certa vez, a mãe de Jerônimo Medoncio chegou e falou, meu filho, eu tenho você e mais nove filhos, você é o único paralítico, e é o único que não para em casa. Era só batendo perna para baixo, para cima, e ele falou, mãe, porque a pior paralisia não é a do corpo, é a paralisia da alma. Essa, agora eu encerro as aspas aqui para ele, eu trago de volta para o estudo, a paralisia da alma simbolicamente representada por Lázaro, para fechar a dinâmica aqui da família, Marta, Maria e Lázaro. E aí, Dom Helder, certa vez, teve uma frase muito feliz a respeito das duas irmãs, eu gosto até de ler porque ela é curtinha, mas não dá, não pode errar porque ela é muito bonita. Diz Dom Helder, devemos ter o coração de Maria e os braços de Marta. é desafiador, é desafiador, mas de alguma forma a gente está no caminho, estamos no processo. Eu disse lá atrás e repito, nós temos já em nós Marta e Maria. O desafio é desenvolver as virtudes de Marta em nós, porque as da Marta já estão com ela e ao mesmo tempo desenvolver as virtudes de Maria em nós, gradativamente. para que tenhamos um coração cada vez mais bondoso e que tenhamos braços cada vez mais dispostos a servir e que esta passagem possa nos inspirar e nos fortalecer nessa busca individual, nesta encarnação, para que o dia em que formos convidados a partir para o mundo espiritual, possamos olhar para trás com gratidão, dizendo que valeu a pena e que de alguma forma nos inspiramos nessas duas figuras maravilhosas e que nos ensinam tanto Marta e Maria. Que Jesus nos inspire, nos abençoe, uma boa noite para todos. muito obrigado, William. Eu estou vendo aqui várias Martas e várias Marias, comum de dois gêneros, independe de sexo. Vamos lembrar que o... que nós comemoramos 53 anos do centro. e nesse mês nós falamos várias vezes, né, Lucila? E vocês vão me responder certo ou errado. O centro aqui não precisa de nós. A espiritualidade cuida da pintura, cuida do telhado, não vai ter vazamento nenhum, cuida do jardim, cuida de tudo. não precisa de nós. Certo ou errado? Totalmente errado. Então vamos lembrar que nós fazemos parte dessa casa e precisamos sempre estar prontos para servir. Ser Marta, pôr a mão na massa e ao mesmo tempo ser Maria como estamos aqui nesse momento, refletindo, aprendendo e fazendo o quê? Que o nosso coração bata. E eu perguntei, uma hora foi para você, né? O coração está batendo, você está sentindo o cérebro? Então coloquem a mão na cabeça. Todos coloquem. Vocês estão sentindo alguma coisa? agora coloquem no coração. E a nossa leitura falou disso também, quando pessoas extremamente inteligentes são só o que tendem para o lado material, mas esquecem o espiritual. aqui, ó, nós temos o Instagram, então o que vocês precisarem saber do centro Obreiros do Bem, palestras, estudos, doações, voluntariado, evangelização, passe, atendimento fraterno, tem tudo aí. Lá na recepção tem os estudos, aqui também tem todos os estudos, fiquem à vontade, procurem, passem lá na mesa, olha a menina lá, ó, sorridente, de braços abertos, que nem Cristo Redentor, esperando que alguém vá lá e se prontifique a virar uma Marta. Mas ao mesmo tempo, não vamos esquecer que precisamos ter equilíbrio. Está na hora da nossa prece. Lembrem-se que o passe é coletivo, se alguém trouxe água, pode trazer, deixa embaixo da cadeira ali, com certeza, receberá todos os fluidos necessários que nós estamos precisando. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecer mais uma vez ao William pela palestra, pelo esclarecimento, pelo equilíbrio que nós temos que ter. E vamos lembrar que Jesus, ele nos conhece, ele sabe, tem aquela música, eu sei, ele sabe o que nós estamos fazendo, Deus sabe o que nós estamos fazendo, nós, através da nossa consciência, sabemos o que estamos fazendo. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade do estudo, do trabalho, que tenhamos sempre esse equilíbrio, trabalhemos e estudemos sempre. Vamos lembrar de amigos, familiares que estão precisando de boas vibrações. Vamos lembrar também que nós precisamos estar em harmonia conosco mesmo. E que os bons espíritos nos acompanhem basta nós querermos e estarmos sintonizados com eles. Vamos sintonizar com o bem, sintonizar com a alegria, sintonizar com a amizade, sintonizar com o trabalho, sintonizar com o estudo. Que todos retornemos para nossos lares com o coração vibrante, leve e esperançosos. Que sempre teremos um mundo melhor. Assim seja. sintonizar com a amizade, sintonizar